1. Obrigatoriedade de matrícula dos veículos Os veículos a motor e os seus reboques só são admitidos em circulação desde que matriculados, excepto os veículos que se desloquem sobre carris e os reboques, cujo peso bruto não exceda 300 kg. Os casos em que as máquinas agrícolas e industriais, os motocultivadores e os tratocarros estão sujeitos a matrícula são fixados em regulamento. Cada veículo matriculado deve estar provido de chapa com o seu número de matrícula. Os automóveis devem possuir duas chapas de matrícula, colocadas uma à frente e outra à retaguarda do veículo. Os motociclos, ciclomotores, reboques e tratores agrícolas devem possuir uma única chapa de matrícula colocada à retaguarda do veículo. Inspeções periódicas obrigatórias As inspeções periódicas destinam-se a confirmar, com regularidade, a manutenção das boas condições de funcionamento e de segurança de todo o equipamento e das condições de segurança dos veículos, de acordo com as suas características originais, homologadas ou as suas resultantes de transformação autorizada pelo IMTT. O proprietário, usufrutuário, adquirente, com reserva de propriedade, lucatário financeiro ou qualquer outro seu legítimo possuidor é o responsável por apresentar o veículo à inspeção. Para que a inspeção possa ser efetuada, tem de apresentar os seguintes documentos Livrete e título de registro de propriedade ou certificado de matrícula, em vez daqueles dois documentos, se já o tiver Ficha da inspeção periódica anterior, excepto nos casos em que seja a primeira inspeção do veículo Reprovação do veículo As principais causas de reprovação na inspeção periódica são deficiências nos componentes e sistemas de travagem, de direção, de visibilidade, de controle de emissões e escape e nas dimensões e estado dos pneus. Sempre que o veículo tenha sido reprovado em inspeção, pode o mesmo, no prazo de 30 dias, voltar ao centro de inspeção para confirmar a correção das deficiências anotadas. Este prazo será reduzido para 15 dias, sempre que as deficiências constatadas na inspeção ou reinspeção precedente não tenham sido atempadamente corrigidas. Para confirmar a realização destas inspeções, será emitida, por cada veículo inspecionado, uma ficha de inspeção e uma vinheta. Esta vinheta de cor verde para os veículos aprovados e de cor vermelha para os reprovados deve ser aposta de forma visível do exterior no canto inferior direito do parabrisas do veículo. Proteção